A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Felipe é apaixonado por nutrição e está prestes a terminar o curso. O sonho de conquistar um diploma só se tornou possível com a ajuda do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Sem essa forma de acesso hoje, dificultaria bastante a minha vida. Então, assim, eu atrasaria muito esse sonho de terminar realmente uma graduação que eu amo. Para participar do FIES ou do PFIES, o Programa de Financiamento Estudantil, no segundo semestre, é necessário ter obtido no mínimo 450 pontos no Exame Nacional de Ensino Médio e não ter zerado a redação. É preciso ainda possuir renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa no caso do FIES ou de até 5 salários mínimos por pessoa para o PFIES. Não é difícil encontrar um adolescente que exagere no uso dos aparelhos eletrônicos, principalmente o celular. Quando eu estou jogando o seu ouvido no celular, estou no celular, estou no computador jogando, ou estou na televisão assistindo alguma coisa, tipo, que usa a internet na Netflix. E quando não estou fazendo isso, não é o mesmo tempo. Chega a ficar, não seguidas, mas 5 horas na internet, porque é um refúgio, vamos dizer assim. Mas o que seria uma boa ferramenta para o desenvolvimento desses jovens, pode acabar virando doença, que tem até nome. Nomofobia, o medo irracional de estar desconectado longe dos celulares e computadores. O distúrbio já foi classificado no CID, o Código Internacional de Doenças. A dependência digital faz com que adolescentes deixem de lado a convivência social e familiar. Em casos extremos, provoca sintomas físicos e psicológicos, como insônia, irritabilidade, pânico e dificuldades de aprendizado. O tratamento exige, muitas vezes, a mudança de comportamento de toda a família. Os pais têm que dar exemplo e não adianta a gente falar que o uso tem que ser restrito ao adolescente, se em casa os limites também do uso estão em excesso. O que a gente recomenda é que não atrapalhe o horário de sono, que as atividades de jogos e mídias não prejudiquem as outras, as atividades de esporte, que são fundamentais. Essa decisão foi anunciada pela líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselman. A ideia é estruturar, já a partir da semana que vem, uma espécie de gabinete de inteligência, que funcionaria de terça a quinta-feira, principalmente, numa sala reservada lá no Congresso. E aí técnicos do Ministério da Economia ficariam disponíveis para detalhar, então, esse projeto para os deputados. O governo também quer publicar um material informativo aí que ficaria disponível para os deputados defenderem a reforma da Previdência também nas redes sociais. Lá do Congresso agora, do Legislativo, a gente tem três reuniões agendadas para a próxima terça-feira. Então, vai ser um dia muito exaustivo, com muitas reuniões aí de bastidores. O presidente da Comissão Especial, o deputado Marcelo Ramos, começa o dia, então, na terça-feira, se encontrando com os deputados da minoria. Ele já tinha ouvido dois partidos da oposição e deve continuar fazendo isso para buscar o consenso e facilitar também a tramitação da reforma da Previdência.